O filósofo Friedrich Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844 na Prússia, atual Alemanha. Ele escreveu diversos textos sobre religião, moral, cultura contemporânea, filosofia e ciências, exibindo uma predileção por metáfora, ironia e aforismos. Por que razão Nietzsche escreveu que Deus está morto? A frase aparece pela primeira vez no início do livro 3 de A Gaia Ciência, de 1882. Um pouco mais tarde, é a ideia central no famoso aforismo intitulado O Louco, que começa assim. Nunca ouviram falar do louco que acendia uma lanterna em pleno dia e corria pela praça gritando Eu procuro Deus! Eu procuro Deus! Mas aqueles que não acreditam em Deus ficavam rindo e diziam Está perdido tal uma criança Estará escondido? Estará com medo de nós? Terá viajado? O louco então gritou Para onde foi Deus? O que vos direi? Nós o matamos, vós e eu Somos nós Nós todos os assassinos A expressão também é conhecida como a morte de Deus Nietzsche usou a frase para expressar sua ideia de que o iluminismo havia eliminado a possibilidade da existência de Deus No entanto, os proponentes da forma mais forte da teologia da morte de Deus usaram a frase em um sentido literal Significando que o Deus cristão que existiu em um ponto deixou de existir Quando escreveu Deus está morto, o filósofo não queria dizer que a entidade divina tinha deixado de existir E sim questionar se ainda era razoável ter fé em Deus e basear nossas atitudes nisso Nietzsche propunha que, recusando Deus, podemos também nos livrar de valores que nos são impostos A maneira de fazer isto seria questionando a origem dessas ideias Ele se definia como um imoralista não porque pregasse o mal Mas por entender que o correto seria superar a moral nascida da religião De acordo com seus textos, tanto o pensamento cristão quanto certas doutrinas filosóficas Em especial a de Platão Davam a entender que o mundo em que vivemos é apenas aparente Havendo um outro mundo real mais importante No caso da religião, este outro mundo só seria acessível após a morte Para Nietzsche, essa ideia nos impedia de aproveitar a vida em prol de um objetivo imaginário Ele dizia haver apenas um mundo E afirmava que, quando percebemos isso Somos obrigados a rever nossos valores e aquilo que entendemos como humano Influenciado pelo evolucionismo de Charles Darwin Nietzsche sugere em Assim Falou Zaratustra O surgimento de um super-homem, um homem futuro Superior aos códigos morais da época do texto Mais tarde, esse conceito seria distorcido e usado pelos nazistas Para justificar sua ideia de uma raça superior e dominante Descerço salchou